Oi gente, eu vi a live da Rúbia hoje, é claro que eu não poderia deixar de fazer um vídeo, né? Tantos vídeos que eu fiz, né? Não é agora que eu ia deixar de fazer, mas é o último também, não vou fazer mais. Mas eu fiquei bem contente que ela esclareceu alguns fatos, que a gente sabe que não é, né? Tô vendo se tá piscando a coisinha, né? Tá gravando. Daí, ó, ela falou, né? Sobre aquele assunto do que o rapaz lá falou dela. Vocês vão lá e olhem o vídeo, tá? A live, o canal Clareado. Então, eu fiquei bem contente. Quem gosta dela também, eu sei que ficou. Quem não viu, que vai ver, vai ficar. E quem não gosta dela, continua não gostando também, né? Fazer o quê? Mas fiquei bem contente. Porque acham que não se deve falar assim de uma pessoa sem ter certeza. Ela esclareceu que não é verdade, né? Eu acho que não se deve falar assim de uma pessoa sem saber o que tá falando, né? Como ela disse lá, né? Vocês olhem lá que vocês vão ver. Muito esclarecedor. Tchau, beijo, boa quarta pra vocês. Quarta, né? Tô perdida. Tchau, beijão. Tchau, beijão. Obrigado.